Beleza? Tudo tranquilão? Isso é... Eu sou o Marcelo Bates e vou falar pra vocês aqui um pouquinho hoje sobre algumas dúvidas que algumas pessoas de vez em quando me perguntam sobre abelhas nativas. Qual a abelha que eu mais gosto? Qual é a melhor abelha? Tem umas perguntas assim, né? Outra coisa que me perguntaram é sobre o tempo de validade de uma isca. Quanto tempo depois da instalada? Se o atrativo tem validade por muito tempo? Quanto tempo ele é válido? Se colocar erva cidreira, colocar alguns tipos de mistura no atrativo faz com que ele seja muito melhor ou muito pior. Então eu acabei fazendo esse vídeo pra poder tentar de alguma forma ajudar aqui com o meu ponto de vista e da forma que eu acabo atuando com as abelhinhas na captura. Tá certo? Beleza? Então, em primeiro lugar, a abelha que eu mais gosto. Eu tenho uma situação que eu me identifiquei muito rápido com uma abelha que foi me apresentado. Quando foi me apresentada a abelha já tá aí, né? Isso me aconteceu que foi apresentado a ela e foi através do meu tio, Zé Chico. E foi um capricho muito grande porque ele chegou e falou tantas coisas bonitas sobre aquela abelha e como eu gosto pra caramba de insetos, de bichos, né? Eu fiquei ali com os olhos arregalados ali, tentando saber sobre aquilo que ele tava falando de uma forma tão bonita. Ele é aquela pessoa simples do interior da roça, do campo. Ele morava numa cabana, no mato, né? E ele chegava e falava assim, olha, essa é a abelha mais limpa da natureza. Essa abelha só posa mais em plantinha medicinal. Você vai ver uma florzinha ali medicinal normalmente, um chá, alguma coisa assim. E meu tio falava o seguinte, você não vai ver uma abelha já tá aí pousada num local sujo, num local onde tem cheiro ruim. É interessante, ele falava isso pra gente, ainda mais naquele tempo, assim, 30 anos atrás, né? Que a gente tinha muito cenário de muita vegetação, muito mais aqui na nossa região da zona da Mata Mineira, né? Detalhe que nessa época, foi por volta de 1980, 1985 mais ou menos, eu ganhei dele uma colônia de mirins. Foi a minha primeira colônia de abelha, que eu fiquei encantado num gombo de bambu. Elas estavam dentro num gombo de bambu, eu abria e dava uma olhadinha nelas ali, deixava muito tempo fechado, muito bacana. E meu pai tinha ganhado as primeiras jataíes dele, a gente ficava acompanhando, como eles coletavam mel e tudo, né? Eu acompanhava o processo, mas eu não podia mexer praticamente. Até que, às vezes, até tirava mel, mas acompanhado de um adulto, né? Apesar de garoto, mas era assim, o cuidado que a gente tinha que ter com as abelhas. Então, assim, a abelha que eu mais sou apaixonado, mais encantado, assim, sou apaixonado por todas, não tem essa parada. Sou louco pelas mandaçaias, bugias, mas a minha número um mesmo é a jataí. É a abelha que, pra mim, assim, é uma abelha que me ensina muito. É uma abelha que me mostra ervas medicinais. Você pode fazer experiência, você pode andar pela mata, por qualquer outro lugar, você vê a abelha jataí, olha a planta que ela está pousada nela, observa que planta ela está pousada, que flor é aquela que ela está usando, aquela flor que ela está coletando, o que ela está coletando, se é néctar, se é pólen. Normalmente, ela está pousada em alguma flor, alguma planta medicinal. É muito comum ela estar em algum tipo de erva, alguma planta medicinal, entendeu? Uma abelha que ensina mesmo. Quantas e quantas plantas medicinais eu já aprendi a identificar, porque eu vejo, eu já estou aí pousado nela, e tiro a foto da folha, do tronco, do caule ali, né? Eu mando aquela flor e aquela planta para um grupo de identificação, e as pessoas falam para mim o que é, eu vou pesquisando, pego o nome científico, né? Eu vou atrás do nome científico, que é onde realmente a gente encontra cada planta, né? E aí, assim, eu acabo sempre descobrindo, na grande maioria das vezes, que a jataí me apresentou mais uma erva medicinal. Boa para algum tipo de coisa, dor de cabeça, dor de barriga, para curar algum tipo de inflamação, é fantástico. Então, é uma abelha que ensina muito. A jataí é uma das abelhas excelentes para se começar, na minha opinião, e para se observá-la e aprender com ela, entendeu? Todas as outras ensinam, todas, mas eu digo, a jataí é uma abelha fantástica para essa base, pequenininha, próxima de se colocar dentro de casa, fácil para se colocar numa varanda, para se ter ali sua colônia na varanda, num jardim pertinho de criança e tal, e sem fazer muito rebuliço, né? Sem fazer muita movimentação. Outra coisa que me perguntaram foi sobre as iscas. Gente, eu deixo iscas, às vezes, 4, 5 meses. O local onde está instalada a isca é muito mais importante você descobrir o local, pensar praticamente como abelha, você imaginar que aquele local é mais adequado para ela, ter uma árvore ali perto, ter um sombreamento bom, e ao mesmo tempo ter uma boa entrada de luz para ela entrar, para ela chegar e sair, ter uma frente limpa para elas voarem, trafegarem ali, ir e voltar, entendeu? E que não precisa ter muita flor próximo, mas pode ser um caminho que elas... Tipo assim, uma coisa que eu observo muito é a direção do vento onde eu coloco as iscas. Isso eu sempre observo. Eu acho muito legal. Tem um campo de flores por aqui, por exemplo, e eu pego, o vento está passando nessa direção, levando para lá, entendeu? E aí o que acontece? Eu coloco uma isca ali na frente, numa árvore ali na frente. O vento vai passar, vai passar pelos odores daquela isca ali na frente, vai soprar aqueles odores nesse local, 50, 100 metros, não importa. Mas aqui as abelhas estão forrageando. Mas necessariamente, eu não gosto de deixar a isca armada num local onde tem muita abelha, muito movimento. Eu não acho legal, entendeu? Eu prefiro um local que seja mais isolado, mas que tenha, por exemplo, esse direcionamento do vento. Igual eu falei para vocês agora. Tipo, eu estou aqui, aqui é uma área de flores pra caramba, e o vento passa por mim normalmente nesse sentido, e ali na frente tem árvores, tem um campo, eu armo as iscas ali. É muito fácil de capturar nesse sentido. Tá certo? Beleza? Então, e uma outra coisa é a seguinte, eu deixo iscas às vezes 3, 4 meses sem passar atrativo nela novamente. Dura esse tempo todo, porque o local é muito mais importante do que o atrativo em si. Você pode fazer um atrativo com própolis comum, um própolis de farmácia, por exemplo, diluir ele um pouquinho mais, talvez em álcool, só para dar aquele cheirinho de longe, aqueles odorezinhos de longe, né? E coloca nessa isca bem feita com a temperatura, com isolamento térmico, bem assim... Eu vejo que se a iscapete que a gente prepara fica muito fina, pelo menos assim, com o meu ponto de visualização, ela é mais fácil de passar frio e calor. Se você botar algumas camadas de jornal, ele segura um bom isolamento térmico. E o papelão, para mim, é o melhor, porque eu consigo apertar com arame sem esmagar a pet. Tá certo? Entendeu? Outra coisa, eu vou mostrar até para vocês aqui agora na frente, uma das capturas minhas que tinha formiga nela. Eu, muitas vezes, nem tiro a formiga. Entendeu? Não tiro. Eu vejo pessoas, às vezes, colocando graxa na estrutura, em volta da captura, da isca que ele quer capturar e tal. Gente, não adianta. Para mim, assim, não dá. Você já está levando uma graxa, um componente químico, ainda lá para o meio da mata, para o meio da floresta. Sei lá, a gente já leva muita coisa de plástico, muita coisa, né? Muito resíduo, né? De indústria, industrial para dentro do mato, né? Então, assim, o que eu procuro fazer? Eu ainda gosto mais dessas abelhas que entram nessas iscas, que ralam e chegam dentro dessas iscas quando são invadidas por formiga. Que é o caso dessa que eu vou mostrar para vocês agora. Essa captura que está acontecendo aqui, logo na frente que eu vou mostrar, ela estava já mais ou menos há uns três ou quatro meses com formiga preta dentro, aquelas formigas grandes. Entendeu? Agora cheguei de viagem esses dias e observei, por incrível que pareça, a isca está tomada. A isca, que bom, um pote que bom, está tomado, gente. Poxa, entendeu? Aí eu falei, caramba, elas entraram aqui e dominaram tudo e olha que a formiga ali era muita coisa. E não enfiei vareta ali para limpar. Não, não coloquei nada. Não mexi em nada, deixei as formigas lá quietinhas, E agora eu voltei, tem uma já está aí se instalando lá com força total. Elas de alguma forma expulsaram as formigas dali. Entendeu? Então assim, quantas vezes já me aconteceu isso? Já tive algumas iscas aí quatro, cinco meses. Você coloca entre o tronco de árvores grossas ali no local que tem uma boa passagem de luz, que não tenha muito vento, uma boa luminosidade vindo de frente, que não bata a chuva diretamente. cara, é tranquilo. Ah, tem formiga no local, não tem problema. Elas quando chegam na pressão, galera, até mirins eu já vi algumas vezes expulsando, arrancando formiga dos lugares. Impressionante. A natureza tem seus recursos. A gente é que fica tentando complicar um pouco, às vezes a gente acha que está ajudando a abelha para um determinado tipo de situação e não está ajudando. A gente já está até prejudicando aquela colônia a produzir mais, a correr atrás mais e evoluir mais. Esse é o meu ponto de vista de visualizar as coisas. Elas desenvolverem, evoluírem e se criarem dentro daqueles obstáculos que surgiram. Tá certo? Vou mostrar para vocês aqui, logo aqui na frente. E tem uma outra coisa que aconteceu aqui, vou colocar nesse vídeo também. Uma das caixas minhas da bugia, da prateleira lá na frente, ela começou, eu vi passando por lá ontem, eu vi que tinha umas abelhas jataísas no dia 3 de agosto, hoje é dia 4, dia 3 de agosto, tinha um rebuliço pequeno de algumas 10 a 15 jataísas ali tentando tomar a caixa da bugia, entendeu? À tarde as bugias têm menos movimento e tal, nesse frio e tal, aí o que me ocorre? Falei, ah, vou pegar, eu estou vendo que o comportamento das jataísas, por exemplo, era um comportamento de estar procurando abrigos. Ah, então é batata, você tem que trazer logo uma caixa, uma isca e já colocar logo do lado. Foi o que eu fiz. Eu coloquei em menos de 10 minutos, elas já tinham passado todas para lá e está na sequência desse vídeo que vocês vão dar uma olhada aí agora e já vão ver o que ela está fazendo, já está começando a construir as estruturas para enviar a princesa para cá. O atrativo ajuda a fazê-la localizar, entendeu? Claro, agora as condições que ela vai enfrentar dentro daquele local e daquela nova moradia, daquela nova moradia que ela vai chegar, o que ela encontrou ali de boa, de facilidade para ela regular a temperatura da colmeia ali dentro, isso é que vai fazer a diferença, tá certo? Beleza? Então é isso, gente, dá uma olhada aí. Pessoal, beleza? Vou mostrar para vocês aqui, essa jataizinha aqui, se instalando aqui, hoje é dia 2 de agosto de 2019, ela está chegando agora, começando a construir a estrutura e detalhe que aqui há mais de 4 meses tinha formiga preta, sabe aquelas formigas pretas? Elas habitavam aqui, entendeu? E eu não tinha tirado não, eu tinha deixado e elas estavam aí dentro, então eu larguei para lá. Detalhe é o seguinte, elas chegaram e tomaram posse, como eu não sei, mas são os recursos que a natureza encontra, tá certo? Dá uma olhada aí, está se instalando, não construiu tudo ainda não. Até uns 15, 20 dias atrás era a formiga preta que estava aqui que eu tinha observado, aquelas formigonas grandonas, aquelas enormes. Essa sim, no meu modo de pensar, para mim, é uma das melhores capturas, é a que chega e toma posse onde tem já obstáculo, entendeu? E por aqui tem muita formiga mesmo, olha aqui as cortadeiras, as saúvas, a gente tem sempre formigas aqui, mas a formiga preta de alguma forma não está mais. Eu já vi mirins expulsando formiga preta, não sei como também, mas eu tenho até vídeo disso e posso deixar aqui para vocês verem o link. Elas vêm, vão se enchendo tanto o saco ali, aqui é uma das formigas pretas, é essa aqui, olha aí, está vendo? É essa formiga aqui que habitava, está por aqui ainda, de alguma forma se enfraqueceu por perseverança da abelha e tomou posse. E por isso que eu não gosto de colocar óleo queimado, qualquer outro componente que não seja da estrutura própria que a abelha está acostumada a habitar novos recipientes, novos abrigos naturais. Então é isso, beleza, com certeza vai ser uma grande colônia. Um abraço. Hoje é dia 3 de agosto que tem algumas jataís tentando se alocar aqui ó, na moradia dessa bugia, entendeu? Aí o que eu fiz rapidamente ó, o que eu fiz? Eu peguei, o que eu fiz? Eu coloquei uma caixa ali do lado de jataís, ó, observa. Não tem 10 minutos que eu coloquei, ó, e elas já estão preparando a entrada, olha isso. Muito rápido, elas estão procurando local para moradia. Já chegou esse grupo com tudo, estão na pressão, né? Hoje é dia 3 de agosto, olha aqui ó, eu coloquei a caixa e ela parou de encher o saco da bugia. Beleza? É isso aí. E detalhe é o seguinte, me recordo que tem mais ou menos, deve ter um mês e meio ou dois meses que eu vi uma matéria aqui na internet, um vídeo mesmo de povos indígenas brasileiros falando sobre a jataís, que o local que as jataís nidificam, escolhem para nidificar é um local sagrado. Uma matéria lindíssima dos povos nossos indígenas e que eu adorei ver. Eu já sou apaixonado pelas abelhas, né? E a jataís para mim são as abelhas mestres, assim como eu falei para vocês, que são abelhas que nos ensinam muito, né? Eu vou ver se eu deixo até um link aqui embaixo falando sobre o local que elas desinidificam ser um local sagrado. Ah, só aumentou minha paixão por essa abelhinha, tá certo? Cada vez mais e mais. Eu falo para vocês sempre, para quem ainda não viu, eu sou um apaixonado por cultivos orgânicos, sistemas agroflorestais e algo que eu chamo de polinicibicultura. E se você chegou agora, vou deixar um link aqui, o link está aqui nesse cantinho, falando sobre polinicibicultura, que é esse atelar de polinizadores, simbioses, dentro dos nossos cultivos, dos nossos sistemas agroflorestais, tá certo? É a prioridade das abelhas e polinizadores dentro do nosso sistema agroflorestal. Eu sou Marcelo Bates, um beijão para vocês, muito obrigado a todos que estão aqui, tá beleza? E até mais, até o próximo. Valeu!